Música Não grita, tá? Tá, 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 tá Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Dançando lambada Música Novinha tá demais Apavorando a festa Vai com a perereca Vem cá, vem cá perereca Novinha tá demais Abre bem as pernas E vem cá perereca Vai com a perereca Só vou mandar-lhe um papo Pra novinha ficar esperta Só vou mandar-lhe um papo Pra novinha ficar esperta Novinha Sapeca Se der bobeira O nosso bonde te pega Pra novinha, só peca Se der bobeira o nosso bonde te pega Pra novinha, só peca Se der bobeira o nosso bonde te pega Hoje ele vai agirda tem um rabo Rancaria pra essas meninas dançarem Os amigos já tão cada um com a sua missão Faz um lança que eu já tô com meu copão na mão Hoje eu vou para na gaiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Faz de baixo a prazo, faz a prazo, faz a prazo Toma, 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 toma a solução Hoje eu vou para na gaiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta Faz de baixo a prazo, faz a prazo, faz a prazo Toma, 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 toma a solução Hoje eu vou para na gaiola Fica de marola Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta